A sua rádio do seu jeito Isso mesmo, fique por dentro em nome de Amimed É o seu novo plano de saúde Nessa época, viu, ficar sem plano de saúde, complicado Amimed é o seu novo plano, viu Chega de passar raiva com o velho, quer mudar o seu velho pelo novo Amimed, os melhores hospitais locais e uma rede médica completa 3142-2200, Amimed, Lucas Pedroso, bom dia Bom dia Caju, bom dia Laís, bom dia a todos que nos ouvem Caju, trazer informações, atualizações sobre o Covid-19 Claro, toda a expectativa para a coletiva de imprensa com o governador João Doria Hoje por volta das 12h30, saber o que vai acontecer Muitas especulações, Caju, do tipo Olha, a quarentena vai ser prorrogada no estado de São Paulo E com critérios ainda mais duros Uma outra linha de pensamento já traz Não, a quarentena vai ser prorrogada Por exemplo, na capital paulista e grande de São Paulo Mais cidades que estão com índices baixos Do número de contaminados e pessoas com Covid-19 A flexibilização vai poder acontecer Então, as respostas para tudo isso Saem às 12h30 de hoje Claro, o jornalismo da Band vai estar acompanhando também Detalhando em nossas redes sociais Números de Sorocaba 24 mortes confirmadas pelo Covid-19 Três mortes suspeitas aguardam resultado As informações que estão saindo Ah, porque mortes suspeitas diminuem Ou elas são contabilizadas Para as mortes que foram confirmadas Ou elas saem desses halls Porque as mortes não foram confirmadas por Covid-19 Por isso, esse número de mortes suspeitas Ele acaba diminuindo todas as semanas 208 casos confirmados na cidade 169 pessoas recuperadas do Covid-19 15 estão internadas 8 estão em UTI Temos ainda 126 casos aguardando resultados E 742 casos descartados Esse número também, Caju, aumenta diariamente De casos descartados em Sorocaba Vamos para São Paulo Estado de São Paulo 39.928 mortes Casos 39.928 casos no Estado Para 3.206 mortes Aqui, abro um parênteses para falar de São Paulo Principalmente porque muita gente aqui do interior De Sorocaba, da região metropolitana Vai à capital paulista A partir da próxima segunda-feira Valendo um rodízio Muito mais duro Na capital paulista Qual é o rodízio? Carros pares rodam nos dias pares Carros ímpares rodam nos dias ímpares Na cidade de São Paulo Outra questão Não é região O bloqueio estendido Toda a cidade E por 24 horas Incluindo sábados e domingos Então vai rodar dia sim, dia não O motorista em São Paulo Porque dia par, roda final Par da placa Dia ímpar, roda final Ímpar da placa Valendo por 24 horas Inclusive aos sábados e também domingos E para o pessoal que trabalha Assim, atividades essenciais Isso aí, como que fica? O pessoal E o transporte está normal para essas pessoas? Outra Não, não tem de repente transporte Existem algumas categorias Mas aí Por exemplo, eu e você Trabalhou Exato Tem que trabalhar Entendeu? E o decreto está liberando Está liberando? Não, não, não O decreto libera trabalhar O rodízio, ele é a parte desse decreto Muitas perguntas aí O carro par E aí, como que eu faço? Eu não vou trabalhar no dia par Exatamente O rodízio não está excluindo As pessoas que foram excluídas Das obrigatoriedades Esse rodízio não está excluindo Então vou te dar uma outra situação Você vê o Steve Wonder Que está fazendo os projetos em São Paulo Quer ver uma outra pergunta Que está sem resposta? Vi agora no Grupo Bandeirantes E ainda aguardam respostas da Prefeitura E espere que a Prefeitura Ou o Bruno Covas Também participe da coletiva Hoje junto com o governador Eu tenho um carro final par E fui trabalhar às 10 horas da noite Porque permitiu o final par Só que eu saio às 7 horas da manhã Do outro dia E lá eu vou cá Abandona o carro Exatamente Eu fui trabalhar Porque o final da placa Liberava naquele dia Mas eu trabalho na noite Na madrugada Então eu começo a trabalhar num dia E termino no outro E aí? Na volta pra minha casa Eu vou contar E o agente de trânsito Vai ter que acreditar na minha versão Pra que eu não seja multado De repente Por estar fora do rodízio Eu sei Muitas perguntas Mais uma tacada A primeira do prefeito Bruno Covas Ele já veio a público Disse que errou Foi um erro feio Grotesco Ter feito o bloqueio total de vias Agora Esse outro rodízio Ou seja Ele é implementado Ele é lançado O decreto é feito Mas e vamos ver que Isso Merda Exato Muitas e muitas perguntas Sem respostas Sabe o famoso Caso a caso Ou seja Se você for mutado Depois você recorre E argumenta Mas olha a dor de cabeça O trabalho E argumentar E argumentar quantas vezes Eu vou trabalhar Tipo assim Eu vou ser mutado Dia sim Dia não Ou vou ser mutado Todos os dias E vou ter que recorrer De tudo isso Eventualmente Se todos os dias Eu for fagado E tiveram uma multa Ou seja Mais um decreto Com muitas perguntas Sem respostas Impressionante a incapacidade De governantes De resolver os problemas E a capacidade De pensar em todas as possibilidades Não, não E a capacidade De vou lá e faço Depois a gente vê o que acontece Meu, é incrível Infelizmente Isso pode acontecer Eu aqui Você me conta Eu não tinha visto isso aí Com detalhes Eu já levantei uma bola Mas deve ter duzentas Não, não, sim Duzentos correntes Aquilo que você citou Eu vi agora E não tem resposta ainda Aquilo que você citou Os jornalistas Radialistas Podem trabalhar O motorista de aplicativo O decreto fala Que ele pode trabalhar Só que o decreto Do rodízio Fala que ele não pode trabalhar Então existem choques De decreto O motorista de aplicativo Tá enquadrado no que? Eu posso trabalhar Taxistas Motoristas de aplicativo Eu vou lá E tô liberado a trabalhar Só que depois desse decreto Foi feito um outro decreto Específico pra veículos Que proíbe Esse que tá liberado E trabalha com o carro De trabalhar Esse caso no Vale do Estado Que é superior ao do município Não tem essa questão De vale mais um Ou vale menos outros Nesse caso Porque existe Má proibição Dentro da cidade de São Paulo Então não tem essa questão Do Ah, o vigor Dos decretos E tudo mais Na verdade são perguntas E são muitas Poderíamos passar amanhã Aqui discorrendo sobre isso São muitas perguntas Sem respostas Principalmente pra aquele Que vai precisar ir pra capital paulista Nos próximos dias E esse decreto do rodízio Um dia é par Outro dia é impar Sabe o que eu sinto Um avião sem piloto Exato Não tem piloto Não tem copiloto Não tem agente de bordo Não tem nada Ou Você tá dentro do avião Isso Vamos lá Entendeu? Ele decolou Alguém decolou Pulou do paraquedas E falou assim Deixa voar Enquanto tiver combustível E no piloto automático Ele vai Só que uma hora Acaba o combustível Uma hora Acaba o mundo Você vai parar Sei lá onde Acaba o mundo É claro que é uma Uma forma De dizer Vou pensar A favor de liberar a igreja Pra gente rezar Só rezando Pra ajudar Pra finalizar Números do Brasil Casos 135.106 casos No Brasil 9.888 casos A mais Nas últimas 24 horas E números de mortes No Brasil Aproximando dos 10.000 São 9.146 mortes No Brasil Com 610 Registros de mortes Nas últimas 24 horas Porque eu tô enfatizando isso Registros de mortes Nas últimas 24 horas 610 Mortes Nas últimas 24 horas No Brasil Nos últimos 3 dias 227 E aí Entramos naquela margem Caju 640 Nas últimas 24 horas Aí 617 Nas últimas 24 horas Aí 617 10 Nas últimas 24 horas Uma tendência Que vem Infelizmente Se consolidando A casa de acima de 600 mortes No Brasil Pelo menos Nessa semana E finalizo Com o número de recuperados No mundo 1.355.000 pessoas No Brasil 55.350 pessoas E em Sorocaba 169 pessoas Recuperadas Muito bem Fica ligado Aqui na Band FM E aí E aí E aí E aí